Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era Eu sei Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão